Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, sem muita enrolação né, já vamos aqui né, jogar nosso Rainbow Six de cada dia Deixa seu like aí, se inscreve se você for novo e vambora BORA! Caralho, que azar que você teve meu querido Ou tá azarado aqui Na marreta meu irmão Ai, eu ia pegar na marreta caralho Isso aí Puta que eu paro Que porra foi essa Meu Deus do céu Eu achei que era eu que não aguentava segurar essa porra Mano, é muito alto, eu recordo essa arma, eu não aguento Nem fala, mano, nem fala Você feitou, Igor Você feitou, você acha que eu não tô sentindo a ser Que um tumo horroroso está saindo de você? Você tá morto por dentro, irmão Oi, Igor Oi! Ah não, nem fodendo, né não, mano Caraca, eu sozinho, caraca, que merda Pô, nem fodendo que cai com tudo no time, velho Só vamos, eu ia quitar porque tava bugado Não, quitar não, quitar não Não, eu ia quitar porque tá bugado Ah, perder, perdeu, pô Ah, entrega logo, entrega logo, mano Se mata na granada aí, foda-se Ah, não, eu acredito, eu acredito Ah, tá, vou tentar, vou tentar Já tem corredor banheiro, mano Corredor cozinha lá da mini torre O cara tá plantando Tem nesse corredor west, mano Tem bomba Tem minuto de torre caveira, minuto de torre Tá preso lá Morreu Bebeu, meu Aí fodeu, aí fodeu Tem dois corredor, velho Ah, era Desce o principal Foi Pode, moleque Vamos brincar Ah, não diga, não diga, tá ligado Porra, não diga Caraca, não diga, na moral Porra, não diga, moleque Eu te ligo direto, mano Me liga Eu te dei no carro Não diga, não diga, não diga, não diga Aonde? Não diga, não diga Quer mandar nudes nessa parte Eu quero, eu quero, hein Pra você, eu mando Super velho Quero ver rola de ninguém não, rapaz Se quiser mandar uma cocota, não é ver, pô Caramba, papado Eu vou levar um tapão, eu vou levar um tapão Para Olha só Vou bloquear esses meninos Como é que tá mandando uma cocota? As meninas? As meninas que tá mandando uma cocota Esses meninos? Não, eles podem mandar uma cocota O que ele vai apanhar depois? Eu não Eu tô feliz, eu tô exaltado Eu acabei de fazer uma coisa Eu tô bosta Delícia, cara E já? Ô Igor, Igor, pode fazer uma pergunta? Manda Como é que o cego sabe de que tá acordado? Caramba Não sei, não sei Um gênio Nem eu sei, cara Nem eu sei, cara Nem eu sei 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 Nossa, tudo errado Valeu, hein, Isca Ô Igor, posso fazer uma pergunta? Qual que é a raça do seu cachorro? É Pitbull mesmo? É Pitbull, Pitbull Sim, mano Eu sou o capitão desse Vai, Nundiga Vai, Nundiga A caveira vai aparecer ali, Nundiga Ai, tá embaixo Relaxa, Nundiga Corre, corre, Nundiga Vai pro canto aí, Nundiga Mais embaixo Mais embaixo Aqui Ai Putz Fudeu, Fudeu, Fudeu Fudeu, Fudeu Nossa, toma a dosada Vai, vai, dale Tá com um de vida esse infeliz, mo Deve se quebrar na pau, vai Olá, Marilene Ah, tinha um cara na janela Tem aí, Igor? Tem, faz esse rapel agora Tá lá em cima, tá lá em cima Não, perdeu Você entrou, sua inimiga controlada Sai agora mesmo Eles te descobriram O cara tava pendurado, mano Perdão, te deu logo Não tem casão, bravo Relaxa, porque é isso Ele esqueceu que tem que afetar espaço Imagina esses dois, que da hora Eu pinei um cara aqui Sai, desgraça Toma um cheiro pra confirmar que morreu Toma um cheiro pra confirmar que morreu Calma, calma Seu Igor ganhava do bumbum Seu Igor ganhava como seu bumbum Não quero mais apostar Acabou, tem como foi o DJ dele Nossa, no flap Faca, Igor Agora é esse E ele tá na vena Nossa, Igor, evite o zóio Eu não tranei Eu não sei evitar o zóio É o aplicativo, cara É o aplicativo, meu irmão Não, não é o zóio, não O Kaique chegou aqui com os fogos de artifício, caralho Não é possível Que porra é essa? Bora, bora, Twitch Bora, Twitch Vou avaliar pokebola Ele tá imitando Ele tá imitando Tomou na boca Porra na escada Que susto do diabo Redshirt, só redshirt Despeidou Aí mesmo Nossa, trabalha com redshirt Vocês acharam uma venda O desativador não está mais sob sua guarda Só vi um ser passando Um agente aliado restante Ai, não Eu vou pegar minha marrita, caralho Sabia não? Sabia não? Sabia não? Sabia não? Sabia não? Sabia não? Sabia não, pô Eu tenho um problema, velho Qual é? Qual é o teu problema? É, eu tava tipo Quando eu fui comprar um zóio Dar o pau da guerra Você tem um problema? Tem um problema é isso aí, mano? Porra, velho Porcão Meu Deus Para de peidar, mano Mano, para, mano Que isso, que coisa horrível, velho Caralho, nem vi Eu pirei tudo Que porra é essa? Olha o Igor, olha o Igor Tá liso Mas filhão Nossa, ignorou, velho Filhão da puta Volta aqui Olha como vai Nossa Aqui, rádio, corra, caralho Vem Amei da tudo Paga, morri, porra Os inimigos capturaram um refém Olha os covardes, hein Pega isso Na esquerda, esquerda Direita Desceu, desceu, vai, vai, vai Puts, grilo Muito bom você, cara Aí é foda Puts, grilo Se eu pegar o refém Esse cara tá fudido Eu vou lá pro telhado com o refém Boa, caralho Vai no tiro Ó, refém Virou no fróis Um de vida, um de vida, um de vida Taca bagulho, taca bagulho Olha o fróis, cara Um de vida na direita no cofre Olha a fróis Puts Todo bom, tô sozinho Tô seco, porra Sobe pro telhado, sobe pro telhado, sobe pro telhado, sobe, sobe, sobe Filha da puta, ajuda Ajuda Amei, comei Não, ele me sorrisinho Só pro telhado, tem medo, tem medo A fróis aqui, caralho Pega e come essa porra Vai Me reviva aqui Ó o droga Ó o Yega Come Ó o Yega aí Na direita Atrás Não, que eu sei Deixa o refém morrer, deixa o refém morrer Deixa o refém morrer Puts, mano Ele vai perder Muito ruim Ah, não Ele não sabia de quem viveu o refém, mano Porra, eu sempre tô fazendo Tá com medo, Liseira, vai Tá com medo, Liseira, vai Tá com medo Tá com medo Ai, ai E direito Tá aqui, velho Vai morrer todo mundo, essa porra Que isso Eu confio Na granada Porra, todo mundo Fudeu, velho Parsal, entra A fróis A fróis Embaixo você Embaixo de todo Ai, mano, sabe o que eu sei? Um, dois, três Vai, filhão S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Correu, correu, correu Tá vendo ligação Tá ligação, tá ligação Não Aquela C4 pro Curioso Otário Ela C4 ainda bateu nele Da pessoa que tá o gritinho Meus queridos Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado Bom que você chegou Não esquece de deixar seu like Se inscrever se você for novo E me seguir no Instagram O link tá na descrição Eu vou mandar um salve pro pessoal Que manda direct lá, ok? Então um salve para o Lucas Zenk Salve também para o Cauã Napolitano Um salve para o Charles Soares Outro salve para o Matheus Pelais E por fim Um salve para o Lucas Xambon E para o clã dele O TKS TKS? T.K.S. Enfim meus queridos Muito obrigado Todo mundo que assistiu Mais uma vez Tamo junto Um salve especial Pro pessoal que jogou comigo Foi o pessoal do Instagram Que eu chamei lá também E é nóis Eu vou tentar enganar o Igor Eu acho muito difícil Por que Deus não cai nada O que eu faço? Vamos lá Amo, olha aqui Olha que sacanagem Tem que se a gente guardar um negócio aqui Olha aqui Cai um negócio aqui dentro Quem? A mosca? Eu só procuro a câmera Eu falo Filha da puta Tomando teu cu arrombada Cara, eu vou ler de bolso Lá no Targum Calma, não é possível